Oi gente, isso daqui é um coelhinho porta bombom, ó, é um coelhinho, o molde do coelhinho está aqui, ó, que tá o molde, eu vou deixar o molde lá no meu blog, ó, pra quem quiser. É só cortar assim, riscar no EVA branco, cortar, se quiser fazer de outra cor também faça, isso daqui é um pedacinho de cor de pele, que é a parte de dentro da orelha, que eu vou colar aqui agora, vou colar aqui, é a parte de dentro das orelhas do meu coelho, daí vai ficar assim. Vou colar com cola quente mesmo, a parte de dentro da orelha do coelho, e depois é só colar os olhinhos, eu vou colocar esses olhinhos com trado pronto, vou fazer um narizinho aqui nesse EVA vermelho, eu vou fazer um coraçãozinho, é um, qualquer nariz, aqui ó, não é um coraçãozinho, é tipo um coraçãozinho, ó, eu vou colocar aqui, pra fazer o narizinho dele, não é bem um coração, mas eu também vou deixar o molde lá do narizinho, que não é difícil de fazer, ó, o nariz, o nariz do coelho, a parte de dentro das orelhas, que eu vou colar, e o olhinho, eu vou colocar esse olhinho comprado pronto, aqui ó, esse olhinho aqui, é um olhinho, é este olhinho aqui, ó, vou colocar este olhinho no meu coelho, vou colar, vou colar os olhos, vou colar a orelha primeiro, a orelha não, é a parte só de dentro da orelha, passa cola, e colar, passa cola aqui no outro lado, e colar aqui também, pronto, ó, a parte de dentro da orelha já está colada, agora eu vou colar o narizinho dele, o nariz, posicionar aqui assim, o narizinho do meu coelho, vou colar o olhinho, é bem pequenininho esse olhinho, então tem que pôr um pouquinho de cola, vou colar aqui acima do nariz, ó, é assim, é uma cestinha, ó, uma cestinha, porta bombom, agora eu vou desenhar, aqui gente, ó, tem que fazer um furinho aqui, e passar uma fitinha, ou uma linha bonita, que vocês queiram, para poder amarrar aqui o coelhinho, vou furar com a ponta do, do coisa, mas pode, com a ponta aqui do palito, mas pode furar com, vocês podem furar com, é, furador, com qualquer coisa, vou dar uma furadinha aqui só para mostrar mesmo, ó, fura aqui, no ódio está mostrando direitinho onde é os furos, aqui ó, passei uma fita por aqui, nesse buraquinho aqui das costinhas dele, aí passei nesse outro buraquinho aqui, fiz assim, desse outro lado aqui a mesma coisa, ó, passei aqui, e agora eu vou enfiar as duas fitas aqui na, nessa parte da frente, só que antes eu vou desenhar aqui a, a boquinha dele, né, porque senão, e a sobrancelha, boquinha eu só vou fazer assim, ó, uma bolinha, um risquinho e uma bolinha, ó, boquinha eu só vou fazer assim, ó, um risquinho e uma bolinha, e a sobrancelha eu vou fazer um Mzinho aqui em cima, do outro lado também. Uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, uma bolinha, ó, sobrancelha, o olhinho e a boquinha. Agora sim, eu vou passar essa fita, vou passar as duas fitas aqui, com a ajuda do palito que eu furei, eu vou passar a fitinha aqui, ó, passar esta, puxar, passar o outro lado também, no mesmo buraquinho. E agora aqui eu vou fazer um lacinho, que já fica sendo o próprio lacinho do coelho. e aqui dentro, é claro, tem que guardar um bombonzinho, um porta bombom de coelhinho, que dá para fazer vários, colocar os bombonzinhos dentro, para os filhos, para os netos, para os afilhados, fica para agradar bem nessa Páscoa. Porta bombom de coelho. Aqui onde está a cor pele, vocês podem fazer também de outra cor, da cor que quiser, de vermelho, de amarelo, de azul, de rosa. Rosa fica bonitinho para as meninas. Passar a maquiagem aqui na bochecha. Isso é importante, a maquiagem na bochecha. Uma maquiagenzinha nas bochechas dele. Um pontinho aqui no narizinho. E aqui está o porta bombom de coelhinho. para alegrar a criançada na Páscoa. Bom gente, obrigada. Até o próximo vídeo.